Vaga! O mundo! Tadadam! 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 Bom, galera! Todos aqui com o Celco! Nosso gemodezinho! E se você tá acompanhando aí, já deixa aí o seu likezinho! Ó! 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 Muito rimador esse Cris, ó! Mano! Eu me fudendo! Tem uma dificuldade de subir essa escada, cara! Ui! Eu tô com dificuldade de fugir do Seeker! Ah! Não pra ir, é! Ok! Então o Cris tava subindo uma escada, né? Ah, Jean! Você já foi pego, mano! Mano! Eu tava andando de boinha e dei de cara com o Seeker a hora que eu virei a esquina, hein! Eu tava lá e... Pronto! Nasceu dois segundos depois e deu certo! Acabou! Vai! Pô, cara! Pode subir aí! Pega pros brotes! Você que deu tarde? Não! Ei, over here! Agora fui eu! Pô! Foi muito perto isso! Foi do meu lado! Pô! Foi aqui! Cadê? Pô! Eu sei que tá ali em cima! Não é, mano! Ahn? Ahn? Oh, oh, oh! Tá escutando isso? Não! Ahn? 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 Não tô ouvindo nada não! Ahn? Ahn? Não é você! Pô! Bem na hora que você falou que deu taute, fez um taute do meu lado também! Sério, mano? Uhum! Provavelmente foi um fantasma! Fantasma da minha noite! Você virou sica então, né? Você tá no último de lá, né? Eu tô! Depois daquele grito assim, você acha que eu dou aquele grito assim naturalmente, Cris? Ahn? Você dá muitas coisas naturalmente já! Eu não sei, né? Que... Trouxa, mano! O quê? O cara que tava aqui sumiu, mano! Enquanto eu fui subir pra pegar o cara, o cara faz o... Ih, mano! Fica de boa aí, cara! Fica tranquilo aí! Hã? Olha aqui! Opa! Beleza! Mais um pro time vermelho! Em busca do Cris! 30 segundos para a chave! Ah, já não vai dar tempo, eu já ganhei! Já ganhou! Já ganhou! Mano, por que você tá aí nessa beirada? Chamando a atenção? Nessa beirada chamando a atenção! Você escutou esse tout? Estou escutando um monte de tout! Como vai ser escutado? O que você está indo aqui? Joguei o cara lá embaixo! Caralho! Ah, uma escada! Achei uma escada! Ah, o ponte escondeu, mano! Eu não sei! São técnicas que eu trouxe diretamente na Tailândia! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Corre, Cris! Só corre! Me dá uma informação, Cris? O quê? Depende! Qual que é o seu nome? Eu sou... Tatatá, eu acho! Por quê? Tatatá, o que é isso, mano? É barulho de arma? Tá dando tiro? Como é que é? Explica direito isso aí! É, mas eu sou Tatatá! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Tem gente até dilbando as mesas aqui! Ih, mano! Vamos... Para que é sucesso! Eu sou bem em cima de uma lâmpada! Ui! Se você tiver precisando de uma luz, Cris! Agora o cara vai me seguir! Ah, não! Você tá precisando... Como é que é? Você tá precisando de luz aí? Você está de cima de uma lâmpada, é? Ah, tá bom! Se você tiver precisando de luz... Por acaso eu for pego, eu vou lembrar disso! Hum... Não, você não vai ser pego! É... Habilidade, né? Como é que é? Os poderes aí... Os poderes... Os poderes... Os poderes... Os poderes... Os poderes... Não sei! Mano, tem uns dementes aqui tentando esconder atrás de uma mesa! Vai dar muito certo essa mesa mexendo desse jeito, né? O Cris, o cara esconde atrás da mesa... E a mesa tá meio que tremendo! Aham! Aí o cara tá lá parado de boa, achando que tá de boa, né? O que tá vendo? A mesa se movendo... É... Que nem o cara que pulou, pulou, pulou... Aí pulou... Aí conseguiu uma hora! Aí ele passou reto depois! Agora ele tentando subir de novo, não consegue! Eu tô três horas pulando aqui! Mano, cadê o Seeker? Tá tudo embaixo aqui, mano! Tá vendo o Seeker aí? Sim! Ah, então entretens aí, né? Um cara foi pego aqui... Tem um, dois, três... Tem quatro Seekers aqui onde eu tô! Então aqui vai ser um minuto tranquilo... De boa! Tranquilão aqui! Se você ganhar é por minha causa, viu Cris? Porque tá todo mundo aqui embaixo tentando me pegar! É mesmo? Uhum! Ô louco, mano! Você vai ficar me devendo uma, lembre-se disso, hein! Pô, tá todo mundo focado em turco! Eu tô vendo vários azuis, ninguém foi pego ainda! Mais um cara foi pego aqui! Opa! Ué! Ixi, eu quero caralho de saco! Como é que sobe aqui? Tô com uma curiosidade, mano! Acho que eu vou até aí! Vamos lá! Não! Não! Não tô mais curiosidade não! Tô vendo o Seeker aí embaixo! Ai! Tô tudo demente aqui! Mano, você mandou eu subir no meu lugar! O cara da mesa foi pego, agora vai me pegar! Só porque eu zoei ele! Errou! Ui! Tem 17... Ui! Cai lá, cara! Ih, esse cara caiu! Nossa, Cris! 15 segundos, mano! Ganhar aqui! Esse aqui nem me viu aqui, mano! Esse lugar aqui é tão... Tô inédito que foi fácil de ganhar aqui, ó! Já era! GG! Ganhei!